RBS TV. Assista agora, RBS Notícias. Nós iremos até Paris, arrasar a polícia. CD e DVD, Beth Carvalho, ao vivo no Parque Madureira. O surfista Ricardinho, especialista em ondas gigantes, está passando por uma cirurgia depois de levar três tiros de um policial militar em férias. Já no sul do estado, bandidos roubaram os aparelhos de ar condicionado de uma escola. A luta para se livrar do vício das drogas, o apoio da família é fundamental. Na capital, despreparo de quem atende turistas do exterior. Nenhum fala inglês. SC. SC 401. Agora, no RBS Notícias. Boa noite. Boa noite. Hoje o RBS Notícias começa uma nova fase, com foco em conteúdos exclusivos e nos grandes temas do estado. E é claro, sempre deixando você muito bem informado com os principais fatos do dia. Hoje, uma discussão banal deixou em estado grave uma das promessas do surf catarinense. Ricardo dos Santos, especialista em ondas gigantes, foi baleado depois de uma briga com um policial militar. Ricardo dos Santos estava com um avô e um cunhado, tentando consertar um cano nesta rua. Em nota, a secretária de turismo da capital, Maria Cláudia Evangelista, disse que a prioridade no atendimento é em língua espanhola. Amanhã, vamos mostrar que o material em inglês que falta nos postos está estocado num depósito. O RBS Notícias de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Você pode rever nossas reportagens no G1 Santa Catarina. Uma boa noite para você e até amanhã. De que me adianta viver na cidade? CD e DVD, Michel Teló. Bem sertanejo.